Preديlo Faptil Ai, vamos lá o cabelo O que fazer Ei Ai esse que é oろうgato? 友 Gente, olha, eu tô de frente para um lugar, né? Eu só ouvi falar. Parece caviar, né? Não é o que eu conheço? Só ouvi falar. Oi, minha gente querida! Oi! Olha com quem eu estou, com as belezinhas do YouTube! Tá linda! Oi, gente! Eu acho que vocês já conhecem, vou deixar o canal dela aqui e com a Isa! Oi! Beleza, amiga? Beleza! Vou deixar o canal dela aqui também. Gente, hoje nós nos reunimos aqui na casa dos youtubers. É, sete dois! Brincadeira, a gente se reuniu aqui em casa hoje para a gente gravar alguns vídeos e ter um tempo juntas. Então a gente resolveu fazer uma aqui e fala aqui para o meu canal, bater um papo de amiga, saber se elas já estão pensando em ter filho, conhecer um pouco das duas, né? Então é isso. A gente vai se maquiar aqui para a gente gravar os próximos vídeos e aí a gente vai conversando aqui. Então vamos lá, meninas! Vocês começam com o que? Com corretivo ou com base? Eu começo com a base. Pra M, né? Sem, sem... Eu não vou aplicar pra M, porque eu apliquei antes de sair de casa tudo, eu já preparei a pele. Eu começo com base. Com base, né? Com a base. Porque dizem que depois se abasca... É porque aí tem menos lugar para você consertar depois. Entendi. Como a minha base é em pó, eu começo com corretivo. Eu nunca uso base líquida. Ah, é? Entendi. É muito raro eu usar base líquida. Ah, é? Porque a minha pele é muito oleosa. Ah, é muito oleosa. Aí eu sempre prefiro... Base em pó, né? Depois você pega e o resto você passa corretivo. Ah, não. Você passa corretivo. Ah, tá. Porque só a base não corrige, né? Tipo, essa base em pó, que ela não corrige. Aí eu só passo corretivo pro primeiro. Mas então, meninas... Vamos falar. Tem muita coisa. Se vocês não sabem, tanto a Linda quanto a Isa também são casadas. Isso. E quanto tempo vocês têm de casadas? Eu sou casada... Vai fazer quatro anos, dia 1º de outubro. Muito tempo, né? Já tem, bastante tempo já. Quando eu paro pra pensar, eu fico... Caramba, já tô quase rápido. E vocês têm um vídeo no canal, não tem? Tem, a gente fez. Que fala sobre o relacionamento. Como a gente se conheceu, é? Ah, eu lembro desse vídeo. E vocês? Eu tenho... Vou fazer quatro anos também. É? Sério? Faço em... Novembro. Vocês se casaram então em dois mil e... Dez mil e onze. Ai, gente. Eu casei em dois mil e dez. Ah, um aninho. É. Em abril. E você casou em outubro também? Novembro. Final do ano, gente. Achei quanto tempo vocês namoraram antes de casar. Eu e Samuel, a gente namorou três anos antes de casar. Não. Mas vocês noivaram? Não, então. A gente noivou. Foi tudo junto. Namoro até noivado foram três anos. A gente namorou dois anos e pouquinho. Ai, a gente passou nove meses noiva. Noivo sim. Noivo sim. Senta... Que não foi o meu marido. Senta pra não ser o meu marido. Eu namorei nove anos. Nossa. Mas eu tenho cara, sabe? Oito anos de namoro e um de noivado. Nossa. Mas assim, a gente começou a namorar muito novo. Muito novo. Tipo assim, dezesseis, dezessete anos. Eu e Samuel, a gente começou a namorar com dezoito anos. A gente casou muito cedo. A gente casou com vinte e um. Os dois? É. A gente é muito obrigado. O Rafael tinha vinte e dois e eu vinte e três. É. Eu casei com vinte e quatro. Peraí. É. Tinha vinte e quatro. Não, mentira. Tinha vinte e cinco. Fica o corrido. E no início, assim, como é que foi o casamento? Vocês acham que tem alguma coisa, assim, que... Tipo assim, que vocês acharam que era e não é? Hum. Ou alguma coisa, assim, que você falou, ah, não vou passar... Eu, ó, eu achei o tipo de adaptação, assim. Ah, eu sei. Eu passei, assim. Eu namorei muito tempo, mas mesmo assim, gente, namorar é alguma coisa. Completamente diferente. Casar e ficar com a pessoa todo dia é outra, assim. Então tem, tem aquelas coisinhas de convivência, sabe? Aquelas, são as pequenas coisas. Ah, tipo, a pessoa mania, né? É, mania tal. Tipo, e aí você, ah, beleza, uma coisa é você conviver com essa mania. Você vai pra sua casa dela, a pessoa vai pra dela, né? Mas, assim, graças a Deus, meu marido, ele é muito parecido comigo. E no que a gente é diferente, ele é, assim, a razão, ele é a pazência, ele é a calma. Então a gente não tem problemas, assim. Claro, fica chateado. Mas eu sou obrigada a brigar sozinha, entendeu? Não foi aquela coisa que você sofreu no início, né? Não, não sofri. Mas sabe uma coisa que me falaram? E eu acho que é muito verdade. Casamento é uma decisão. Todo dia. Não é uma decisão que você fez no altar. Ah, não fez, tinha doado, disse sim, agora... Não, cara, você tem que decidir estar casada todo santo dia. É verdade. Porque é difícil, sabe? É complicado até você se ajustar. Mas, eu acho, assim, que se você realmente quer, você consegue. Eu também acho. Tem que fazer um sacrifício, você tem que ceder por um lado. Tem que renunciar algumas coisas. Então, mas é tranquilo. Eu amo estar casada. Eu gosto muito também. Foi algo que me fez muito bem, assim, em todos os aspectos da minha vida, assim. Eu acho que antes de eu ser casada, depois que eu me casei, eu acho que eu mudei muita coisa. Totalmente. Amadurece muito, claro. Muito, muito, gente. É impressionante, assim, porque realmente eu casei muito nova. Então, as pessoas olhavam pra minha cara e do meu marido e falavam, meu Deus, esses adolescentes velhos estão tudo doidos e tal. Sendo que não foi, assim, sabe? Eu sei que tem muita gente que casa muito novo e dá errado e tal, mas não foi, assim, não foi uma decisão na louca. A gente não era doido nem nada disso. A gente sabia o que a gente estava fazendo. E eu gosto muito, assim, de casamento, assim. Muita gente, às vezes, nossa, a gente, por ser novo, a gente ouvia muitos comentários desagradáveis, assim, sabe? Tipo, ah, é tudo doido, daqui a pouco vocês vão se separar. Tipo, coisa do tipo mesmo. E... A gente gosta de muitas coisas em comum. Claro que tem muita coisa diferente. Mas eu acho que... É, não, não tem. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas a gente gosta de fazer muita coisa parecida. A gente é muito companheiro, assim. Pra mim, ele é meu melhor amigo, digamos assim. Isso que eu ia chegar. Porque eu já vi você falando também nos seus vídeos e você também. E eu falei, gente, é muito engraçado. Porque comigo foi a mesma coisa. O meu marido, antes de ser meu marido, ele era meu melhor amigo. Sabe? Isso é tão importante. Porque, assim, a gente conversa tanto, a gente divide tudo. E é isso que é, né, gente? Tem muita gente, tem muito casamento hoje em dia que a gente vê que o casal é inimigo um do outro. Parece que tá um lutando contra o outro. É, competindo. Ao invés de ser, tipo, uma equipe, né? Tipo assim, eu tenho os meus defeitos, você também tem o seu. Mas eu vou fazer o possível pra minimizar os seus defeitos e vice-versa. E a gente vai seguir. Tem gente que não. Tem gente que parece que gosta de provocar no outro o seu pior, né? Assim. E só ressaltar no outro o pior. O pior. Gente, aí você é psicóloga, então vamos aproveitar. Gente, reforço. Você tem que reforçar o que é positivo. O que é negativo, você coloca em extinção, tá? A gente fala isso na psicologia. É assim. Olha aí. Mas aí, assim, o fato da gente ser amigo a vida inteira. Agora, no casamento, a gente ficou mais amigo ainda. Sim. E você vê como é importante a fase do namoro, né? Muito. Porque é muito importante você conhecer a pessoa, você conhecer a família de quem você casa. Porque, querendo ou não, você casa com a família, né? Exatamente. Não tem assim, ah, eu detesto minha sogra e você vai achar que você vai casar. Mas aí vai viver uma vida paz e amor. Maravilhosa. Então é importante você saber que você vai casar com a família do seu cônjuge. Então é importante você investir no seu relacionamento com a família do seu cônjuge. E tudo isso o namoro, tipo, propicia. Já vai preparando, né? Já vai preparando, exatamente. Você sabe, porque eu conheço meu marido desde que eu nasci. Literalmente. Como assim? Nossas famílias são amigas desde... Juntos? Não, porque ele é um ano mais velho que eu. Mas as nossas famílias são amigas. Os pais deles são padrinhos do meu irmão. Gente, a gente se conhece desde que nasceu, literalmente. Que engraçado. Mas, mesmo assim, quando você casa, você vê que você não conhece 100%. Então por isso que eu namorei antes, dá pra você conhecer, pelo menos, a maior parte. Teve uma coisa que eu escutei uma vez, eu não lembro quem foi. Foi algum palestrante, alguma coisa assim. Que ele casou com a mulher dele, ele já tinha, sei lá, uns 30 anos de casado. E ele disse que a cada ano ele se casava com uma nova pessoa. Porque, realmente, gente, quando eu penso, quando eu passo um ano, eu penso como a gente mudou. Eu e, no caso, meu marido, né? Como a gente mudou, como a gente amadureceu, como toda coisa aconteceu, assim. Muita coisa muda mesmo. E aí, vocês já tem 4 anos de casada, as duas, né? Estão pensando em filhos? A pergunta que não quer calar. Gente, eu sonho, eu sonho. É? Meu maior sonho. Você já casou, assim, tipo, querendo ser mãe? Nossa, juro pra você. Eu nunca tinha parado pra pensar em filho e tal. Quando a gente começou a namorar... Despertou. Eu falei, eu preciso ser mãe. Nossa, que bacana. E o meu marido, ele tem muito jeito com criança. Ele, assim, ele... A gente... Todo mundo que conhece ele, apelida ele de encantador de bebês. É incrível. Ele tem muito jeito com bebê, com criança. E a gente é apaixonado com criança. Eu sonho, eu quero muito. E muito em breve. Você tem sobrinho, né? Sobrinho, sobrinho. Inoficial, mas que eu... Que eu... Que você era. Eu te adoro. Você tem, né? Eu adotei. Com meu coração. Ah, vai, ela é sobrinho. Ah, minha. É, não. A Félia é sobrinho. É justamente o que eu tô falando. Eu adotei, vai. Mas eu sou muito doida pra ter filho. Pra ter filho. Eu quero dois. Dois filhos. Já tem nome? Então, eu vou te dizer que tem nome. Quando a gente casou, eu sempre falei que o nome da minha filha ia ser Maria Eduarda e o do menino ia ser Pedro Elido. Hoje em dia eu já não tenho certeza. Mudou tudo. Mudou, né? Hoje em dia eu já penso em outros nomes. É porque o nome é muito de momento. É, é. É de fase. É. Porque eu lembro dessa fase de Maria Eduarda ser o nome áudio. Nossa, meu Deus. Tipo, lindo, o nome maravilhoso. Tudo que tinha Maria, né? Assim, Maria Ana Clara, teve a fase da Ana Clara. Ana Clara, Maria Clara. Maria Clara também já pensei. Mas se eu tiver duas meninas, eu ia ser Maria Clara e Maria Eduarda. Se tiver dois meninos, é Pedro Henrique e o outro, coitado. Não tem nome. Não tem nome. E você, linda? Ah, gente. Assim, quando a gente namorava, a gente até falava, nem tiver filho e tal, essas coisas. Mas, eu nunca pensava demais, não. Assim, porque pra mim, eu não levava muito jeito. Criança, pra mim, as crianças nunca gostavam de mim. E era o contrário do Samuel, porque o Samuel era louco por criança também. Tipo, o Samuel é louco. Ele ama criança. Ele é louco. Ele não pode ver uma criança. Que ele, assim, depois que a gente teve a nossa sobrinha, a nossa sobrinha nasceu um pouquinho antes da Rafael. Então... E a cara da linda. É muito grande. Quando ela tiver, se for menina, ela já sabe como vai ser, né? E eu, aí, depois... Não, então, depois que eu tive a minha sobrinha, eu acho que eu comecei a pensar mais, assim, que eu vi meu irmão com uma filha. Você começou a conviver mais com a Marina. Comecei a conviver mais com a Marina. Toda semana eu vejo, pego ela, ela gosta de mim, essas coisas. Então, eu comecei a pensar mais numa coisa mais... Vai acontecer, entendeu? Antes eu pensava, mas não era aquela coisa. Tá mais próximo, não era palpável. Isso, né? Mas, antes, eu não pensava, assim, ai, não vejo a hora. Não era muito assim, não. Não, mas eu pensava, ah, quando eu tiver meus filhos e tal. Só não era um plano muito, assim... Era um pouco mais distante. Mas e hoje? Hoje, então, tá bem... Tá mais palpável, né? É, então, a gente não tá pensando nada, assim, ah... Não, não se planeja. É, não. Mas, a gente já... Você tem esse sonho, já, assim. É, eu já penso, assim, ah, eu tenho vontade, já, de ser filha, assim, sabe? Pensa, ah, isso é tão legal, quando eu tiver um filho e tal, entendeu? Então, não aconteceu isso comigo antes. Não aconteceu isso comigo antes. E a família cobra? Rose. Porque a família, a Rose aqui, né? Gente, quando eu casei, era todo santo dia. Era assim, meu pai, ah, porque meu neto, ah, porque meu neto. O seu pai. Depois começou minha mãe. Depois começou meu sogro. Agora minha sogra. Então, assim, tá todo mundo na minha pressão. Na minha pressão. Já é meu irmão, cara, que era mó tranquilo, agora eu tô falando. E já teinou nos seus filhos, linda? Ah, então, quando a gente namorava, a gente falava uns nomes, assim. Falava muito, porque, assim, o meu nome é muito diferente. Meu nome é linda. Linda, linda. Então, eu já sofri muito bullying por causa do meu nome. Então, eu sempre pensei, assim, quero colocar nomes mais normais dos meus filhos. Então, eu pensava, assim, Inhana. Era o nome que eu colocava minha filha. Ana. Ah, tá, entendi. Inhana. Meu nome é comum. Inhana. Inhame. Inhame. É tipo Inhame. Nossa, o nome ainda é comum, não. Hein? Ana. Então, eu pensava assim, é um nome bonito, um nome clínico e pequeno e tal. Só que hoje eu já acho comum demais. Tipo, passou do limite. Só que o Samuel é o Amana. E, então, eu já quero um nome um pouquinho mais, assim, mais forte, sabe? Mas também não sei. E, pra menino, eu sempre pensava em Pedro. Porque eu sempre achei lindo. Aí eu tava achando em Pedro. Pedro sempre achei lindo. É paixão. E aí, mas assim, não faça a menina, gente. Eu acho que você é aquelas grávidas super que não decidem o nome do filho. Pois, quando eu engravidei, a gente já sabia que se fosse menina seria a Rafaela, né? Aham. Rafinha. É, mas se fosse menina, a gente tava muito em dúvida entre Emanuel e Samuel. Hum. Aí, quando foi chegando perto, assim, de saber, a gente bateu o martelo que ia ser Samuel. Hum. Mas aí veio a Rafinha. Oh. Coisa mais linda, princesa. E aí, vocês tão falando que o marido de vocês tinha maior jeito, assim, né? Com criança. Tem, né? Maior jeito com criança e tal. Rafael. Tinha, amor? Só que não. Aham. A gente tava conversando aqui antes, aí o Rafael falou que o primeiro recém-nascido que ele pegou no colo foi a Rafaela. Porque o Rafael sempre teve muito, muito, muita trava, né, amor? Muito. Com criança, assim, com bebê. Ele nunca foi aquela pessoa de ver uma criança e quer brincar e pegar no colo. Eu era assim, que nem o Rafael. Eu não tinha, assim, hoje eu tenho, por causa da minha sobrinha, que nem eu falei, né? Pois ele nunca tinha sido assim, de pegar a criança, brincar. Acho que ele tinha uma criança assim, ele interagia. Ela não era aquela coisa que você vê, que ele só... Né, amor? Que tá aí, amor? Vai, vai. Pois é. Olha aí. Eu tenho certeza que meu marido vai ser... Eu tenho certeza que meu marido vai ser um pai maravilhoso. Eu já fico mais assim, ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Ainda mais que na cada competição vai ser ferrinha, porque meu marido... É competição criada, né? Porque meu marido tem certeza que vai ser um paizão e tal, e eu já fico, ui, tomara que eu seja um paizão. Mas é impressionante, assim, quando nasce, é uma coisa muito de Deus, né? É muito divina. Você recebe uma unção, parece que você recebe uma capacitação. Deus não, eu imagino. Exatamente. Deve ser muito. É uma coisa que muda. Então, parece que é um manto que você recebe, assim, pra cumprir aquela missão, entendeu? Que antes, como você não tinha aquela missão, você não tinha esse manto. Sim. Né? Então, é uma coisa muito... Mas é, realmente, porque a minha amiga falou, ela falou pra mim, que foi muito engraçado quando ela teve neném, beijo, Márcia, que você vai assistir, porque você... A Márcia falou, nossa, parece que liga uma chavinha, assim. Sim. Ela não sabia pegar bebê, não sabia nada, e tá aí, mó mãezona. Não, e tem coisas que você pensa, assim, que vai ser muito sacrifício você abrir mão, e depois que você tem, é muito imatural. Você vê que não é. Tipo, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente dorminhoca, assim. Pra mim, é sério. Pra mim, sono é uma coisa, assim, é qualidade de vida, entendeu? Tipo, eu preciso dormir, dormir bem, 8 horas, 10 horas, mas eu preciso, gente, é necessidade. É, eu te entendo, eu te entendo. É, eu preciso, e eu sempre fui muito... Eu sempre fui, assim, aquela que quando trabalhava fora, na hora do almoço... Sonega. É, eu almoçava em 5 minutos pra eu ter 1 hora e 50 de sono. Eu dormia dentro do meu carro. É mesmo. E aí, quando eu engravidei, eu fiquei extremamente sonolenta, principalmente durante o primeiro trimestre. Fiquei muito sonolenta, e eu pensava, assim, gente, quando meu bebê nascer, gente, vai ser muito sacrifício pra mim eu ter que ficar acordando de madrugada, eu ter que acordar cedo. Ai, vai ser horrível. É, tipo, eu pensava, assim, que ia ser muito difícil, entendeu? Sim, sim. É a adaptação. Ficar sem o som. Mas, gente, quem te viu, quem te vê. Sério mesmo, porque, assim, a gente, igual hoje, por exemplo, a Rafaela acordou muito cedo, ela acordou 7 horas da manhã. Lógico que eu tô cansada. Sim. Mas é um cansaço que não é, exatamente, entendeu? Você não sente peso, assim, né? Exatamente. Então, é natural. É assim, também. Pensei nisso, assim. Eu sempre... Tava um tato. Gente, vou usar o blush orgânico. Nossa, ele tá bem sujinho. Como é que é? Ele é muito... É, né? Fugmentado. Acho que é, meu. Olha a cor. Gente, elas tão aqui, tipo, no convex, na sombra. Eu só passei um rímel. Mas eu sempre penso, assim, tinha uma época que a pressão da família era muito grande, assim, um pouco depois que a gente casou. Acho que os dois primeiros anos, assim, né? E eu sempre tentava meio que desconversar, assim, sabe? Porque eu ficava nervosa com esses assuntos, sabe? Me deixava nervosa, sério. Eu ficava, gente, eu sou muito nova. Não tô pensando nisso agora, sabe? E eu pensava, às vezes... Porque realmente é delicado, assim, as pessoas te cobrarem de uma coisa que você não tá na vibe. Não tá na vibe. Aí, depois... E como eu pensava isso, que eu não levava jeito, essas coisas, e o Samuel era super bem com as crianças, eu falava, gente, será que eu vou ser uma mãe boa? Sei lá. Mas depois isso foi passando. Eu falei, gente, com certeza eu acho que eu vou ser, sabe? Eu acho que eu vou amar muito o meu filho, vou cuidar muito bem dela. É, eu acho que o que mais importa é você amar, né? Porque é que você vai aprendendo e você se esforça. E você aceitar o desafio, entendeu? Porque não adianta, assim, filho muda mesmo a vida. É como todo mundo fala, gente. Filho muda a vida, muda suas prioridades, entendeu? Só que as pessoas, às vezes, veem isso como uma coisa ruim, não é. Porque não muda a vida, mas ele tá mudando pra pior. Exatamente isso. Mudança é pra não vir pro bem também. Exatamente isso. A Rafaela, nossa, hoje em dia a gente olha assim e pensa como é que a gente viveu tanto tempo sem a Rafaela. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa assim, ai, Rafaela, sabe? Assim, tipo, já faz super parte. Terminei. Ai, para. Tô precisando, a turma tá tremendo. Tô precisando, a turma tá tremendo. Peraí, só falta... Calma, Isa, não é uma condição. Relax, Isa. Não é. Se passou do meu pedrão. Ganhei. Não é uma competição, senão, queridinha. Você já perdeu. Não, você já perdeu. O que você passou na boca? Eu passei esse batom lá. Você tem... Você trouxe seu batom lá, o marrondilho, o marronzinho? Ah, eu trouxe. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. É incrível. Ó, gente, usando a make das amigas. Ah, não, você trouxe. Eu trouxe. Ah, mas tem coisa melhor do que você tá com suas amigas e você vai trocando e você vai conhecer com o produto. É legal. Eu que saio no lucro aqui, né, gente? Porque as duas são... Cheio de produtos. Produtinhos. Gente, como são cheirosos, né? Esses batons da Candice. Então, eles têm um cheirinho bom. E eu acho que eles tão pigmentados. E dura muito. Eu sou apaixonado, né? Acho eles muito bons também. Ah, quem quiser saber o que eu tô usando é o Nala da coleção da Brutavax. E vocês acham que eu combinei com essa cor? Gostei, amei. Não, tá ótimo. Adorei. E eu sou... É marrom, ó. Amiga, amiga, né, Linda? A gente não vai falar que eu não passeio, não. Pois eu adorei. Tô linda, linda. Linda, linda, linda. Que linda, linda. Que linda. Gente, eu nem sei. Eita, como é que falta o batom. Eu gosto de linda, linda. Nem eu. Eu sei que todo mundo fala isso pra mim agora. Sei que a Linda ama isso, né, Linda? Espera aí, só falta o batom. O batom assim. Tem que ser hidratante. É esse Pink Nobre da Bio Emotion. Eu ganhei. Nunca ouvi falar, também não. Ah, gente, ele é um batom bonito, olha. E ele é mega cremoso. Meus lábios tão mega secados. Ah, que delírio. E a gente tem ele de catar. Hum, uma nota de catar, né? Olha ali. Hum, nunca ouvi falar com esse batom na minha vida. É daqui, Brasileira, essa marca? É. Nossa, eu nunca ouvi falar. Pronto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de bater um papo com a Linda. Ah, foi muito legal. Eu adorei. Eu amo esses assuntos. Eu também. É muito bom mesmo. Eu gosto. Família, casamento. É muito bom mesmo. Se vocês gostaram, clica no gostei pra ajudar a gente na divulgação. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e acompanhar tudo aqui no Éramos Dois, tá bom? Bom, é isso. Vou deixar o link das duas aqui no box de descrição pra vocês irem lá conhecer as belezinhas do YouTube. Ah, sim. Então é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Foi bem combinado, né? Tchau. Tchau.